Estou a stop A stop do Moto Chico Moto Chico 2023 Encontro de motos O maior encontro de motos do Vale de São Francisco Só potência É o Moto Chico 2023 Maior encontro de motos do Pernambuco Aqui é só máquina mesmo O cara tem um mais bonito que o outro Passei de toito Passei os três dias antes Fui para um balo Fui para o azeite, para o balo Quinta-feira Aqui é só potência gente, é moto de tudo que é qualidade. É o Moto Chico 2023, realizado em Petrolina Pernambuco. É só máquina gente, maior encontro de moto do Pernambuco. É só moto estilosa aqui. É no Parque da Cidade, Petrolina Pernambuco. É o maior encontro de moto de Pernambuco. Moto Chico 2023. É o Tic Trace. 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 Muito obrigado Agradeço a cada um de vocês Que eu peguei a vida de uma sincera Motociclo 2023, gente Encontro de moto do Vale de São Francisco E aí 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 Essas coisinhas assim Não tem como deixar acontecendo É moto pra ficar doido Que tamanho da rola Essa não é até grande A outra também Bem azul E aí E aí E aí E aí Filho de moto Até eu fico Ficou de indagando E aí 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 E aí